Na Florencia Color Mix, você tem um universo de possibilidades. Eu vou apresentar agora a linha dos grandes formatos de porcelanato. Você consegue deixar a sua decoração de uma forma diferente, amplitude no ambiente. O porcelanato não tem limites. Com a sua tecnologia, ele está sempre em busca da solução perfeita para o seu projeto, com suas texturas, formatos e grandes possibilidades. A Florencia Color Mix está sempre trazendo grandes tendências. Olha só esses grandes formatos. Os grandes formatos é uma tendência na decoração. Eles podem ser usados tanto no piso quanto em parede. Olha só essa peça, que ela tem 2,40m por 1,20m. Se você comparar, eu que tenho quase 1,80m, então essa peça, ela fica muito diferente de uma peça comum, tradicional. Qual que é a vantagem de você usar um grande formato? Ele, você vai usar menos peça na obra, você vai ter menos emendas, ele vai ficar muito mais requintado e elegante. Olha esse, no formato 1,60m por 1,60m, na versão lastras, da linha lastras. A lastra, ela é um porcelanato bem fininho, de fácil aplicação e super leve. Aqui também nós temos, no modelo tipo granilite, muito usado também na Europa, hoje veio muito forte para o Brasil. Esse é um formato, um tamanho maior também, mais alto, né? Ele tem 1,80m por 90m, são vários modelos e texturas. O bacana dos porcelanatos grandes formatos, nesse caso a gente chama de Smartstone, ele tem uma tecnologia implantada que você também consegue fazer bancadas gourmet, que ele tem uma resistência ao manchamento, uma resistência térmica e a riscos. Essas peças também são conhecidas como maxi formatos. Nós temos também tamanhos de 3 por 1,5. Os grandes formatos valorizam seu espaço. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe e nos siga no Instagram, Florencia Color Mix, revestimentos que inspiram. Obrigado.